Mano, eu tava pensando no negócio aqui, eu, já faz muito tempo que eu não vou em academia e tal, não jogo mais bola, enfim, domingo agora eu vou jogar bola, mas né, faz tempo que eu não faço nenhum tipo de exercício físico, às vezes eu faço boxe, mas não sempre. Será que se eu for na escada aqui do prédio e correr, subdescer hoje e amanhã, será que vai ajudar alguma coisa em questão de resistência pra eu poder jogar domingo ou não? Não vai mudar merda nenhuma. Vai ser da hora, eu não queria passar vergonha, sabe? Me respondeu dos stories da tarde aí, de correr e tal, mano, eu fiz o que tinha me dado na mente, que era ficar assim, ó.